Música Pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Alvarez, por Startup. Eu estou aqui em Mountain View com a Betty Young, que vocês devem conhecer, certamente conhecem. A Betty, além de ser fundadora do Brasil Innovators, é Venture Partner aqui na 500 Startups, onde a gente está no momento. E a gente está numa conversa agora aqui com um grupo de brasileiros que mora aqui na Califórnia, sobre conexões do Brasil com o mundo, e muito falando da carteira que a Betty tem trabalhado aqui na 500. Betty, o que vocês têm trabalhado? Quais são as empresas brasileiras que vocês investiram? Então, no Brasil a gente está com 23 empresas investidas, vai fazer quase 3 anos que eu estou fazendo investimento através da 500 no Brasil. A primeira empresa foi Viva Real. Viva Real, que é, na verdade, um listing para casas e apartamentos. Eles acabaram de anunciar que agora é o site mais visitado dentro da categoria deles. Então, é um prazer poder ver as empresas crescerem bastante. Foi a primeira empresa de investimento. E aí, só fez uma semana mais ou menos, até saiu, inclusive, com uma cobertura bem bacana no Startup B. O Descomplica também, captando 5 milhões de dólares, com grandes investidores, como o fundador do PayPal, um dos principais funcionários também do Facebook. Então, quando você olha, assim, ao redor do futebol, obviamente, estou falando dois exemplos. Viva Real, Descomplica. Mas, ao todo, foram 23 empresas. A gente tem algumas áreas de foco. A gente, eu acabei investindo bastante em empresas em educação. Gosto bastante de empresas de saúde. Pequenas e médias empresas. Ali, acho que vale realmente citar o Conta Azul, que saiu aqui da aceleradora. Passou uma temporada aqui com a gente. E agora, eles fizeram também uma nova rodada de Series B. Então, quando você olha a cadeia da empresa, ela começa muito cedo, com equipe, basicamente, poucos clientes. Aí, você vê o crescimento para 100 mil clientes. É muito bacana acompanhar esse processo com os empreendedores. Então, a gente falou de educação, saúde, pequenas e médias empresas, serviços financeiros. E também, de uma forma geral, em termos de tese de investimento, a gente gosta de pensar assim, tudo que é plataforma para crescimento da classe média. Então, muitas vezes... Surfando a onda do Brasil emergente. Exatamente. Tu gostas bastante de B2B. Por quê? Eu gosto de... A gente brinca aqui que é o unsexy, né? São empresas que não são sexy, mas traz dinheirinho para casa. Então, normalmente, quando você olha em empresas de SMBs, de B2B, a gente chama muito de unit economics. Quando você olha no nível de quanto custa trazer o cliente para dentro de casa e como é que consegue monetizar, normalmente, o modelo de negócio, é muito claro. E existe uma oportunidade muito grande no Brasil também. Então, ali a gente tem empresas com o Tazul, está nesse mercado de comentado, uma outra empresa que é... E aí, assim, quando você olha no portfólio, tem muitas empresas bacanas mesmo. Tem igual canal, quando você olha assim, isso aqui é analytics e trabalha especificamente com TV e está em Brasília. Então, isso é muito legal. O portfólio, não só compõe algo em Joinville, Brasília, mas está realmente espalhado no Brasil. A gente tem empresas tipo emprego ligado. E quando você olha também plataformas de business to business, então, se você para para olhar e falar assim, o mercado de veterinário e de pets, de animal de estimação, o Brasil é o segundo maior mercado que mais cresce. É o mercado de beleza. É o segundo maior mercado, vai ser o segundo maior mercado do mundo. Aí, quando você fala é oportunidade, você fala não. É difícil desassociar, pensar assim, não tem oportunidade nessa área. E quanto vocês investiram total em empresas no Brasil? Quantas empresas? Quanto? Valor, um montante total. Por volta de 2 milhões. Dólares? Dólares. Ok. Como é que tu comparas? Porque vocês estão em quantos países? Empresas de quantos países vocês captaram para serem aceleradas aqui na Califórnia? Certamente mais de 50 países, eu não fiz a conta ainda. Mas 25% do nosso portfólio é internacional. Então, a 500 é uma empresa que realmente acredita em mercados emergentes. E, na verdade, é engraçado que a gente pensa em grandes regiões. Então, a gente pensa muito em Vale do Silício, a gente está agora em Mountain View. A 500 acabou de abrir um escritório também em São Francisco. Então, quando tem acelerador, agora a aceleradora acontece ao mesmo tempo. A gente tem um ciclo intercalado, em Mountain View intercalado com um ciclo. Ou seja, termina o ciclo aqui e vocês pegam um batch em São Francisco. Na verdade, quando um ciclo está na metade, o outro já entra. Então, tem um período de dois meses. Então, cada dois meses a gente está lançando uma nova turma de 30, 40 empresas. É difícil de comparar o portfólio, porque o mercado chinês, assim como o mercado indiano, como o mercado que a gente chama do mercado sudeste-asiático ou a própria América Latina, são mercados muito diferentes. Eu acho que é muito mais interessante pensar em grandes metrópoles. Então, quando você está em grande metrópole, ali pode ter um incentivo grande de várias startups ali. Então, quando eu olho para o Brasil, então, puxando um pouquinho, a gente pode pensar em região, o Brasil tem sido... Eu chamo assim mercado mais maduro porque eu estou mais tempo. Então, eu estou investindo há três anos versus alguém que está no sudeste-asiático que está investindo há seis meses. Então, naturalmente, o portfólio é muito menos maduro. Então, obviamente, é uma vantagem competitiva muito diferente. Quando eu olho para o portfólio no Brasil, a gente está muito bem em termos de resultado. Então, tem muitas empresas que conseguiram sair naquele estágio de seed e agora estão em... O que eu acho que é uma boa métrica, né? Então, o que a gente chama de Series B, que já passou por duas, três grandes rodadas de investimento. E, obviamente, a gente não está sozinho no mercado. A gente está com grandes investidores. Se tu comparas isso, sei lá, Brasil e Estados Unidos, do conjunto ou Brasil e o resto do portfólio, como é que é o desempenho do portfólio de empresas com origem no Brasil com relação ao resto das empresas? Provavelmente, quando... É mais que a gente pensa assim, Brasil e o portfólio. Porque o país é mais difícil. Provavelmente, a diferença é o duplo. Tipo, hoje, quando eu olho e o jeito que a gente calcula... Você está calculando em cima do valuation? Do valuation. Do upround, que a gente chama, que os outros investidores acham que o negócio está valendo. Ok. E o que vem pela frente? Eu sei que tu vais montar um fundo no Brasil. Sim. A gente tem, obviamente, o comum investimento dado bastante certo quando eu olho para essas 23 empresas que foram investidas. e muito que a gente sente é que essas empresas, elas poderiam realmente ter muito mais capital, muito mais acesso à mentoria, poder realmente acessar... Como a gente vai participar, também tem uma participação um pouquinho maior. Então, a gente vai continuar com investindo com todo mundo no mercado. Isso faz parte da nossa estratégia. Mas aí, a gente também vai, em vez de colocar... Normalmente, a gente coloca o que a gente chama de CIDA. A gente vai participar mais ativamente das rodadas posteriores. Ok. Então, é isso. Quando começa a operar no Brasil? Ainda não sabemos. Está em nenhuma operação ainda. Já está modelado? Está modelado. Ainda não está captado, mas está modelado. Ok. Se alguém tiver dinheiro, que você investe com a BED. Ok. Falou, BED. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.